E aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui uma das curiosidades da nossa região aqui da Galícia A gente está aqui no município de Quiroga Aqui é o Monte Furado Isso aqui é uma obra dos romanos Monte Furado Uma obra dos romanos de mais de dois mil anos atrás Ó, aqui, ali ó Os romanos furaram o monte, aquele túnel ali embaixo Onde passa o rio hoje, é obra dos romanos Essa aqui é a obra dos espanhóis mesmo Eles desviaram o pulso do rio Em busca de ouro Estima-se que Que levaram daqui mais de sete mil toneladas Dezessete mil toneladas de ouro Coisa de Sete toneladas de ouro por ano Imagina Mais dois mil anos atrás Mudar um pulso do rio É... Vocês estão vendo como é que a paisagem aqui é toda montanha Mudar o pulso de um rio Passando ele por... No meio de uma montanha de pedra É muito interessante É... Essas coisas antigas assim Que... Que me agradam Ó, o rio segue aqui Onde ele ia Ele era um afluente De outro rio E hoje segue por aqui Até hoje Já teve... Já ouviram Quedas, né? De pedra Diminuíram Diminuíram a passagem Que os roubados fizeram Mas até hoje Segue ali O mesmo O mesmo destino Que eles fizeram Monte furado Quem tiver curiosidade aí de buscar É a afluente desse aqui, ó E o cio Você pode ver aí que tudo aqui é rochoso Muito interessante, né? Muito interessante Sende da MIT Sem nada Estima-se que Tinha mais de 80 metros Circunferência Pra passar o rio E daquele tempo pra cá Não acharam tanto ouro mais assim Então Foram capazes de Furar o monte Alterar o Curso de um rio E quase que Esgotar o ouro Todas as Jazidas Tudo que havia de ouro Conseguiram encontrar Mais de dois mil anos atrás Interessante Mostrando pra vocês aí É muito, muito raro Vim A gente vir por aqui Então Mostrando pra vocês Aproveitando Aqui tem muita Muita coisa dos romanos Igreja Desde esse tempo É que é a Nacional 120 A Nacional Vivo Logronio Beleza Pessoal Só pra fazer Essa Essa curiosidade Pra vocês aí Vamos agora Voltar pra Orense Beleza Um abraço Pessoal Tudo de bom